A receber uma oferta de trabalho, o profissional tem que avaliar um pouco além da remuneração, cargo e principalmente desafios. Esses três itens são que normalmente o profissional olha quando está avaliando uma proposta de trabalho, quando ele recebe uma proposta de trabalho. Mas além disso, o profissional tem que estar preocupado com o ambiente que ele vai trabalhar, com a cultura da organização, com o perfil dos acionistas, quais as políticas que essa empresa traz em relação à política comercial, à política de remuneração, à política de como ela avalia as pessoas, e aí vai dizer muito dos valores da empresa, meritocracia, transparência. Então há muitos outros fatores para se avaliar quando você recebe uma proposta de trabalho. O que acontece numa carreira normal hoje, principalmente no mercado brasileiro, é que pessoas atraídas por só a questão da remuneração, o desafio e o cargo, elas às vezes se enganam e deixam ou negligenciam essa visão de todos esses outros elementos. A gente conduziu uma pesquisa com 500 executivos na Flow e a gente viu que 60% desses executivos não olhavam as questões de proposta de valor e propósito da empresa antes de aceitar uma nova proposta ou receber uma proposta de trabalho.